Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou Brena Farias, uma das jornalistas que vai te acompanhar nesse período de preparação para as provas mais concorridas do Brasil, que estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro. Aqui daremos dicas de como se preparar e, o principal, como manter a calma. Nos capítulos anteriores, estivemos acompanhadas de um profissional e um aluno que está nessa jornada tão importante sobre o futuro. Mas, no episódio de hoje, faremos diferente. Afinal, existe outro personagem muito importante nesse período de preparação, a família. Ninguém melhor do que eles para ajudar os estudantes a diminuírem a atenção antes das provas, não é mesmo? Assim, eu convido para participar desse bate-papo comigo, representando a família, Lúcia de Fátima, mãe do aluno Daniel Araújo, do terceiro ano. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos muito essa oportunidade, como você havia falado agora há pouco. A família realmente é a maior motivadora dos alunos neste momento de escolha, no momento de preparação para algo tão importante que define o futuro deles. Lúcia, a gente sabe que esse é um momento muito tenso, não só pela prova em si, mas por conta dessa decisão de futuro, de carreira. Você acompanhou esse nervosismo? Percebeu no Daniel esse nervosismo? Não percebemos esse nervosismo porque essa escolha do Daniel veio desde a infância. Quando manifestou desde a infância, nós só o preparamos e orientamos. Como eu falo para ele, é essa questão que você está levantando, é isso que você quer? Então, nós deixamos ele mais tranquilo. Eu falei eles porque são dois se preparando para o Enem. Eu deixei ele mais tranquilo e, sendo assim, eu fui uma das motivadoras, orientando na parte pedagógica e emocional também, porque mãe também orienta os filhos na questão emocional. Daniel, pelo que sua mãe falou, você já escolheu o curso, né? É, sim, eu já escolhi. Eu quero medicina, até porque eu me identifico muito com a profissão e também com as matérias exatas e natureza. E eu acho que ser médico é uma profissão muito bonita, assim. Porque eu e minha mãe mesmo, a gente já passou por algumas situações em que alguns médicos nos ajudaram com muito carinho e nos ajudaram muito, assim. Então, isso acabou me inspirando. Maravilha, Lúcia. Agora a gente tem uma pergunta da aluna Manuela, do Colégio Católico Machado de Assis. Vamos ver? Oi, eu sou a Manuela, do terceiro ano B, e eu estudo no Colégio Católico Machado de Assis. E eu queria saber o que nossa família pode fazer para nos ajudar nessa preparação tão intensa para o Enem. E aí, Lúcia, como que a família ajuda nesse processo? Nós ajudamos na questão do equilíbrio, dentro de casa, fora de casa, e mostrando para o Daniel que o melhor ambiente que ele tem para estudar é o lar dele. Nós proporcionamos momentos de descontração, momentos juntos, principalmente o momento de sentar à mesa. Ali a gente conversa sobre a profissão, sobre o andamento, e também a questão física e psicológica dele. Nós estamos sempre atentos e buscando esse caminho de família, escola, escola, família, junto com ele. Daniel, e você percebe que esse apoio da sua família diminui o seu nervosismo? Bom, claro que sim, porque eles sempre estão me dando apoio, né? Não importa a situação que eu esteja. E esses momentos mesmo que ela citou de conversa, de descontração, é algo que deixa o clima bem mais leve nessa reta final de preparação para as provas, os vestibulares. Bom, aqui no estúdio nós estamos com mãe e filho, mas isso não quer dizer que hoje não teremos um professor com a gente. Agora é hora do quadro Dicas do Enem, para você não deixar nenhum conteúdo importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sibeli, professora de História aqui no Colégio Católico Machado de Assis. E hoje eu vim trazer um recadinho especial para os pais, mães e responsáveis dos nossos alunos de terceirão que vão agora fazer o Enem e demais vestibulares. O nosso papel como pais nesse momento é sermos apoio, sermos suporte, né? É talvez um dos últimos momentos em que eles vão precisar tanto da gente. Então, sejam ouvidos, sejam escutativas, né? Não vamos projetar as nossas expectativas neles. E principalmente o óbvio, às vezes precisa ser feito. A nossa criança ainda está ali dentro. Então, converse, pergunte sobre os sonhos, sobre as ideias de profissão. Se o seu filho, a sua filha está com alguma dúvida, leve para o Google. Pesquisa com ele. As universidades, os cursos, as possibilidades relacionadas a essa ideia de profissão que ele tem, né? Esse suporte, ele é extremamente importante. Ele perceber que o sonho dele tem apoio na sua família, né? No seu conjunto familiar. Então, escute o seu filho, né? Dê aquele último empurrãozinho para ele ir em direção ao caminho dele. Obrigada. Ótima dica. Voltando aos nossos convidados, Lúcia conta para a gente. Como você sabe, como você faz o peso ali para saber se o seu cuidado está saudável e quando ele não pode virar uma pressão a mais para os seus filhos, né? Já que o Daniel não é o único que está nesse processo de preparação para o Enem. É, observando essa questão da pressão, eu observo quando nós sentamos e temos o diálogo. e eu encontro nele um feedback, nela um feedback, e eu vejo aquele diálogo tranquilo, envolvendo, e eu sempre falo para eles, esse é o primeiro de muitos que virão. Caso não sejam aprovados nesse primeiro, nós temos outros, Enem, outros vestibulares, que vão lhe deixar com mais maturidade, com mais ciência do que realmente quer. Você sente que esse diálogo é importante para você, Daniel? É, é bastante importante, até porque na escola a gente brinca, por exemplo, ah, se não passar nesse primeiro vestibular, o que você vai fazer da vida? Eu não, vou continuar estudando, focado naquilo que eu quero, para passar no próximo, sempre tentar passar no próximo. E também não tentar pensar, ah, se eu não passar, acabou, não tem mais. Claro que tem outras oportunidades, então, sempre pensar positivo, se não der nesse, é a vida que segue, e vamos para o próximo, até ser aprovado. E eu falo muito assim para eles, essa questão da preparação, não é no terceiro ano, essa preparação, a escola já vem preparando a longo prazo, e eu falo para eles, matéria dada, matéria estudada, sempre busca questões de vestibulares antigos, professores, dicas de professores, observa essa professora em sala de aula, o que ele te dá de toque, para que você, no dia da prova, não se sinta pressionado em ter que fazer uma prova, e já venha uma aprovação. Mas se tiver uma preparação a longo prazo, você, com certeza, terá êxito, porque eu falo matéria dada, matéria estudada. Lúcia, e como vocês estão planejando ali a rotina da sua casa, nos dias que antecedem essa prova? Já tem uma adaptação? É, eu falo, repito novamente, essa questão da adaptação, eu acho que é todo um conjunto, né? A família, o ambiente, tem que estar todo em harmonia, para que o aluno tenha o prazer de retornar para casa, o filho, ele, no caso, meu filho, retornar para casa, e manter a rotina dele de estudo também dentro de casa, né? Até porque, quando você menciona da cobrança, não existe cobrança, mas existe orientações, né? Se eu sou bem orientada, eu vou ter bons resultados. E eu falo muito para eles, mantém o foco nos horários de sono, alimentação, né? Questão física, psicológica. Questão física, psicológica, atividade física, né? Extracurricular, como uma boa academia, né? Fazer uma boa musculação, que eu falo que relaxa, deixa mais descontraído. E tudo isso é uma questão também de ambiente familiar, né? Nós não temos a questão de que nosso filho realmente tem que ser médico. A escolha foi dele. E nós esperamos que ele alcance esse êxito, né? Porque ele faz a parte dele. Então, eu falo, se faz a sua parte, não tem o que se preocupar. E a gente estava conversando ali nos bastidores, você falou, inclusive, de mudanças físicas ali no quarto, né? No ambiente para eles. Nós proporcionamos agora, no último momento, no último semestre, uma reforma justamente para que deixe o ambiente de estudo agradável e silencioso, né? Para que eles ilumina, principalmente a iluminação, né? Para evitar o sono. Eu também falo sempre, não é desistir quando estiver cansado. Cansou, você relaxa, você assiste um filme, vem aqui para fora conversar para poder você retornar ao seu estudo com tranquilidade, né? Com equilíbrio. E eu falo muito isso lá em casa, Brenna. Equilíbrio é tudo, né? Se você tem equilíbrio na hora de estudar, você vai ter um equilíbrio de fazer uma boa prova. Se você tem equilíbrio de vir me perguntar, tirar dúvida e pedir orientação, você vai ter êxito. Certo. E Daniel, conta para a gente, no dia das provas, ter a sua família te acompanhando ali no portão facilita, te traz mais segurança, ou você vai preferir ir sozinho mesmo? Bom, claro que sim. Eles sempre me dão mais segurança. Eu sempre fui uma pessoa que gostou da presença da minha família, da companhia da minha família. E eles sempre me acompanham nesses momentos, como provas de vestibulares, outros ENEMs que eu já fiz. Eles me acompanharam até o portão do local de prova. E isso acabou me deixando bem mais seguro para fazer as provas e também mais motivado. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio, mas antes de nos despedirmos, temos mais uma dica para vocês. Como sabemos que uma boa preparação vai além dos livros didáticos, que tal umas dicas de podcast, vídeos, para ajudar nesse momento? O que você manda para a gente de dica, Daniel? Bom, eu sou uma pessoa que gosta de vez em quando de assistir vídeo-aulas e tem dois canais que eu gosto muito de assistir, que são o do professor Ferreto, de matemática, e o do professor Nolene, de português. Bom, se você está aí se preparando para o ENEM, anota essa dica, hein? E se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas dicas que os nossos convidados dão no final de cada episódio, não perca o nosso próximo encontro, pois ele virá recheado de dicas culturais para te ajudar na preparação para o ENEM de uma forma diferente. E para acompanhar todos os episódios desse videocast do Portal Metrópolis, basta entrar nas redes sociais ou no nosso site. Obrigada a presença de vocês dois, boa sorte para você, Daniel, e claro, para você que está nos acompanhando. Tchau, tchau! Ser católico é fazer diferença Com propósito e dedicação Jamais esquecendo quem nós somos Levamos a todos a transformação Oh, 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 católica Vem sentir a vida, educação e ação Oh, 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 católica Sempre inovar é a nossa missão Viva a experiência católica Viva a experiência católica Vem viver o nosso jeito de educar Tudo que fazemos é pensando em você Viva a experiência católica Viva a experiência católica Transformamos vidas com amor e alegria Vem ser católica que só falta você Matrículas abertas Viva a experiência católica Viva a experiência católica Viva a experiência católica